Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos praticar questões aqui para a Prefeitura de Duas Barras, Rio de Janeiro. Questões da nossa apostila digital com questões da lei orgânica municipal. Se você deseja descobrir como que a lei orgânica pode cair no seu concurso, acompanhe esse vídeo. Essa nossa apostila são ao todo 50 questões sobre a lei orgânica do município, tema que está previsto aí no nosso edital. Temos aqui o link para vocês baixarem a lei orgânica e poderem acompanhar. E de preto nós temos as questões para vocês exercitarem. E no final de cada bloco de questões nós temos de azul uma parte com gabarito e comentários. Tem a questão, o gabarito que eu deixei apagado por enquanto. E tem o artigo de cada questão com alguns destaques em vermelho para facilitar os principais pontos de cada artigo. Para a gente exercitar, pessoal, vamos pegar a questão de número 1 aqui da nossa apostila digital para quem quiser acompanhar. Vamos ver como que foi cobrado a lei orgânica municipal. O município de duas barras, pessoa jurídica de... Temos aqui uma lacuna, vírgula, é unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. Nos termos assegurados pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado e por esta lei orgânica. Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho. Olha isso, pessoal. Questão para preenchimento de lacuna pode cair na nossa prova. A banca pega um pedaço ali da lei e te pede para completar. Aqui, a respeito do município, a questão está dizendo que é pessoa jurídica de... Olha só, pessoal. Isso aqui já caiu em prova. Qual será o nosso gabarito? No caso de dúvida, quanto a esse tema aqui da questão, a gente vem no nosso gabarito de comentários. Queremos a questão de número 1. E, de cara, nós já temos aqui o artigo 1º da lei orgânica para a gente iniciar o nosso estudo, que diz que o município de duas barras é pessoa jurídica... Primeira informação aqui, pessoa jurídica de direito público interno. Olha só, deixei de vermelho para chamar a atenção de vocês. Direito público interno. E voltando para a nossa questão, a letra A dizia direito público externo. Isso aqui está inválido. Não vou me aprofundar aqui no que quer dizer isso, mas apenas vamos responder nossa questão. B. Direito público interno, pessoal. Olha só. E, geralmente, o que a banca vai fazer? Ela vai fazer uma questão parecida com essa e vai ter essa opção. Vai dizer que é direito público externo. Olha a letra C. Ela pode dizer que é direito privado. Direito privado aqui na letra C está incorreto. A. D. Direito privado, novamente, só que externo também. Inválido. Letra E. Direito público exterior. A banca vai fazer isso. Vai mudar uma palavra e vai te perguntar qual é o gabarito correto. Dificilmente ela vai querer que você se aprofunde no tema. Então, aqui o nosso gabarito. Olha só. Pessoa jurídica. A questão poderia dizer também pessoa física, para confundir o aluno. Então, questão 1, gabarito aqui na letra B de bola. Outra informação interessante aqui, pessoal. Dotada de. É uma pessoa jurídica de direito público interno. Que é dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. Pessoal, gravem isso aqui também. Nesse artigo primeiro é importante. O município de duas barras é uma pessoa jurídica de direito público interno. Dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. Então, questão 1, gabarito letra B. Questão de número 1, para a gente conferir. Gabarito aqui, letra B de bola. Já dando início pelo artigo primeiro da lei orgânica municipal. Questão de número 2. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. Novamente uma lacuna, ponto. Assinada alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho. Mais uma questão para a gente preencher lacuna. E um tema que despenca nos concursos municipais. A respeito dos poderes do município. Isso aqui cai bastante. Quais são os poderes municipais? Qual será o nosso gabarito, pessoal? Questão de número 2. A gente vem novamente aqui para a parte de gabarito comentários. Questão 2 e o artigo 2º da lei orgânica municipal vai nos dar o nosso gabarito. Que diz que são poderes, vamos aumentar aqui. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo. Pessoal, já temos aqui o nosso gabarito. Legislativo e o executivo são os poderes municipais. Voltando para a questão. A letra A diz, municipário e o executivo. Municipário está inválido. B, legislativo e judiciário. O judiciário está incorreto, pessoal. Porém, eu vou destacar aqui o judiciário, pois ele é um poder que aparece no âmbito federal. Faz parte dos poderes federais. Aqui, a gente quer saber os poderes municipais. O judiciário é um poder, porém, não municipal. Letra B incorreta. C, judiciário e executivo. Novamente, o judiciário aqui aparecendo, inválido. D, o legislativo e o executivo. Olha só. Legislativo e o executivo são os poderes do município. Letra E, legislativo e emancipado. Emancipado aqui está incorreto. Geralmente, as bancas fazem isso. Elas incluem o poder judiciário para confundir o aluno. Questão 2, gabarito D de dado. Questão 2. E o nosso gabarito aqui, letra D de dado. E uma observação. Poderes do município independentes e harmônicos entre si. Isso aqui também pode ser cobrado, pessoal. São poderes municipais que são independentes e harmônicos entre si. A questão pode dizer que são poderes dependentes, poderes conflitantes, poderes divergentes. Então, gravem. Poderes que são independentes e que são harmônicos entre si. Legislativo e o poder executivo no âmbito municipal. Pessoal, essa apostila está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo e também nos comentários. São 50 questões sobre a lei orgânica municipal para o concurso da Prefeitura de Duas Barras, Rio de Janeiro. Questões dos principais temas, aqueles que têm grande chance de cair na nossa prova. Como a gente acabou de praticar aqui. Tem a questão, o gabarito e o comentário com a resposta de cada questão. Então, vocês conseguem fazer um estudo ativo direcionado para aquilo que mais cai nas provas. Deixe o seu like. Logo, logo a gente retorna. Logo, logo a gente retorna.